Dirigentes, atletas e desportistas em reunião na sede do Sindicerve de Valença do Piauí discutiram na noite desta quinta-feira sobre a realização do Campeonato de Bairros que tem previsão para acontecer nesse mês de abril, com data ainda a ser confirmada. Sobre o tema, muito foi debatido e ao que tudo indica será um certame bem disputado. Para esse desportista, é importante resgatar e revelar novos atletas, pois na cidade ainda há muitos jogadores que precisam desta oportunidade e com o incentivo de todos, isso será possível. Com certeza, Batista, a gente já vem com esse projeto há algum tempo, infelizmente devido à pandemia nós tínhamos a oportunidade de realizá-los, mas graças a Deus, falei com o secretário Danilo, o Digéria se prontificou a nos ajudar e o esporte é isso, você só faz esporte com apoio, com dedicação e como a gente precisou aqui na reunião, o maior apoio são deles, dos dois organizadores dos times, quem sabe que a dificuldade é maior do que a nossa. Nós estamos simplesmente procurando a oportunidade e fortalecer cada vez mais o futebol valenciano. É importante manter essa rivalidade, a rivalidade sadia entre os bairros, quem tem o melhor goleiro, quem tem o melhor artilheiro e a torcida também que vem junto. Ótimo, muito bom você frisar isso. Foi uma das primeiras ideias que eu tive, exatamente essa, Batista, porque, como eu falava comigo no estádio, se o time não for de onde vai jogar, o Vale Verde vai lá para torcer contra, e assim vice-versa. Então, essa é a nossa expectativa, de voltar o torcedor ao estádio, com apoio da TV principalmente, que vai ser uma das nossas fontes de divulgação, se não a maior, mas a mais importante, para a gente poder revitalizar o esporte valenciano e fazer uma grande competição, claro, colaborando e ajudando todas as equipes. Da parte do poder público, ao que tudo indica, não faltará apoio e incentivo, pois, de acordo com Danilo Rosa, a Secretaria de Esportes e Lazer colocará todo o staff para que a competição tenha pleno êxito. Então, nada melhor do que a gente começar o ano de 2022 com essa competição tão grandiosa, que é essa competição de bairros. Por quê? A gente já começa a integração entre os próprios atletas, na verdade, a integração de bairros, que é uma coisa importante. Vale frisar aqui o apoio do nosso desportista Zezé, que a gente já vinha lutando, já vinha frisando para estar realizando esse campeonato. Devido à pandemia, a gente adiou, mas agora a gente está dando um pontapé inicial. E, graças a Deus, estou à frente aqui, a pasta de esporte. Com o apoio da gestão, a gente vai realizar esse campeonato, porque a gente quer fazer um evento, na realidade, né? Revitalizar o esporte da nossa cidade, que está precisando. Então, esse campeonato de bairros é muito importante. Importante a gente estar fazendo esse debate com os atletas, com os técnicos do time, porque a gente está escutando as opiniões deles, pois são eles que sabem das principais dificuldades. Então, esse debate é muito importante para que a gente possa estar dando um pontapé inicial, com fé em Deus, no próximo mês a gente está iniciando esse campeonato. Todos os jogos no Gerson, no Galdêncio Veloso? Exatamente. E foi bem frisado isso, Batista, porque é uma oportunidade de dar para os atletas estarem jogando no estádio Galdêncio Veloso, que é a nossa principal praça esportiva de campo. Então, muitos atletas nunca nem jogaram, nem entraram no estádio Galdêncio Veloso. E isso a gente está dando essa oportunidade. E tenho certeza que vai ser um grande campeonato, com grandes equipes, e vamos ter êxito nessa competição.